Gente, eu estou aqui, Extra Fortex, do Goiás, e olha como é que é, o narrador, narrasista, sei lá, da pecuária, né, forte, encontrei um caibói, um caibói, né, um caibói. Olha aqui, a satisfação veio a todo mundo aí do Rio de Janeiro, como dá ser, tomando mel de alho composto agora. Deixa eu trigar, 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 esse negócio aqui, do movimento Fortex. Mas fala pra mim aqui, como é que é ser um caibói aqui? Um caibói aqui do Goiás, é aquele cantor que chega ali andando nada aí, participando aqui, né, faz parte, viu. Ela tá com brincadeira, não tem segurançação, tá vendo, mas nós estamos... Não, mas é sério, mas é sério, deixa eu te falar uma coisa, eu sou Cleola Loyola, autêntica. E como é que é assim, ser um caibói goiano, é assim, o caibói vai te pegar ou como é, o caibói não pega? Eu sou um cara muito espetacular, que eu prefiro te pegar. Porque aqui ninguém pega ninguém, entendeu? Não é de atuo aqui que eu... Gente, eu vou passar mal. Bebo da branca e da amarela, serve. Não, olha só, olha aqui, não faz um negócio desse aí que eu tava querendo, como é que é? É uma rima? Bebo da branca e da amarela, serve no caso que eu não passei na goiás. Prontei na segunda, na sexta, nasceu na quarta, eu fiz, sujei na quinta, eu mori na sexta, eu bebi. No sábado eu fiquei tanto, no domingo ficou tudo pronto, até na quinta-feira por enquanto, o resto é pra moer. Essa menina aqui tá na convidação do caixinha de quem, pra tomara que o Goiânia é assim aqui, né? Nós estamos aqui pertinho de Oropó, então é uma cidade interior da nossa cidade aqui, tomando o meu diário composto, como deve ser. Um abração pra todos aí, nós tamo junto, tchau e obrigado. Olha gente, esse é o meu Goiás, olha, cada vez que eu volto pro Goiás, assim, como eu vim agora do Rio de Janeiro pra Goiânia, eu fico extra fortex com um movimento desse aqui, ó. Meus parabéns, vai lá até o Rio, até não chega por lá, o resto é pra acabar. Não, mas tem que chegar, não, os piqui nunca acabam, os piqui são os melhores. Hoje eu fiz uma receita de piqui no meu canal no YouTube, olha, que o povo ficou querendo morder nos espinhos, mas não podia morder nos espinhos, porque os espinhos, aí saculeja a língua. Pega uma taça, uma taça tem que saber pegar, olha só ele, olha ela chegando, é, nós tamo junto. Gente, o cara é muito fortex, fortex Brasil, pra poder fazer rima, então antes da gente acabar esse movimento fortex, vou pedir pra ele fazer mais uma rima, sei lá, assim, igual, ó, porque esse chapéuzão goiano, porque os goianos são fortex, né? Eu costumo dizer, como eu sou goiano, são os melhores do Brasil, ó, um bichu brumão. Os goianos são os melhores do Brasil, tá assim, quando eu vejo o chapéuzão assim, tal, sei lá. É porque ele acha que eu estou apaixonada, mas provavelmente isso, mas deixa ele falar, deixa a palavra, deixa a palavra, vamos lá, mais um rima. Bora, na primeira vez que eu te vejo nesse budeco, eu sumi, mas de saudade não aguentei, e nesse budeco eu voltei. É porque ele tá descendo aqui, mas faz parte das coisas, tá, sabe, o homem sem chapéu é pra acabar com um piquinho de Goiás, tá, sabe, tá, sabe, vamos lá, calvinho. O homem é o teu morro. Tchau e obrigado. O homem está histérico. Tá tudo bem, tá, sabe, era que era brincadeira. O homem está com medo de brigas no meu instante, mas eu gostei do chapéu. Deixa eu comer, talvez, pro meu cabelo tá estragado aqui, que eu tô chegando no serviço, né, se eu tivesse com medo do rodeio, era só pra acabar com o piquinho, né. Mas faz mais uma de rodeio, coração. Vamos deixar pra próxima aí, né, a galera aí tá, os amigos aí, tá sentado aí, tomando mel de ar, como fosse, como deve ser, o resto é pra moer com o piquinho de Goiás. Tamo junto. Tchau, meu amigo. Gente, isso aqui é o nosso Goiás, terra abençoada, que na noite de hoje está Fortex, é plena quinta-feira, você imagina, na sexta, no sábado, no domingo, ele tá mandando jogar os trens fora, os trens, você sabe como é, né, o trem, assim que está rodando, não, o trem. Eu sou menina, 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 essa aí é fora de ar, que é dessa casa aí, tá, tá vendo, ó, bicha aí. Eu amo essa mão. Gente, o Goiás é o lugar melhor, só pros loucos, tem que ter louco no movimento Fortex, se não tiver, não é o Goiás. O Goiás é o lugar melhor, o Goiás é o radialista, hein, eu gostei de mim com esse chapéu. Gente, até mais tarde, não é não? Tamo junto, como deve ser, pra ver, é isso, né, e misturado, obrigado. Aô, bichinho, gruto, é para a mulher que eu piquei, velho, deve ter essa possibilidade de careca, tá vendo? Eu sou meio vergonhoso, porque quando eu tiro meu chapéu, eu fico até fora do meu cavalo, o resto é para a mulher que eu piquei, velho. A gente vai pegar o cavalo. Não é que é careca, não, aqui tem cabelo, entendeu, mas hoje eu trouxe... Tem bastante cabelo, né? E agora a gente vai pegar o cavalo e cavar o gato. Cadê ele? Não é da roca, velho. Não esqueçam de assinar o meu canal, Cleola, é autêntica. Olha o chá, bruto, é para acabar com o piquinho do Goiás, tamo junto. Faça plim, 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 plim. Tchau e obrigado. Para poder coisar as notificações, cura e esquerda. Sério? É um horrorizante. Vai lá, vai até Barracabana. E agora? Você que está no Rio de Janeiro aí tomando aquele mel de ar, eu apresento para você o que é que vai lá, o que é? Vai lá, vai até Barracabana. Vai lá, vai até Barracabana, é um lugar que a pessoa está tomando mel de ar com força que está tão bom. Vai lá, vai até Barracabana. Barracabana, não esqueçam seus barraqueiros feios. Fui. Olha o lugar. Gente, eu vou passar mal.